E aí jovens, aqui quem que fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG E hoje nós vamos jogar um outro deck do formato que foi embora, voltou, foi embora, voltou Assim como o Jimmy, mas essa semana o Jimmy pegou e ficou muito tempo aqui no canal, né Jimmy? A gente gravou outras gameplays É, foi da hora Tamo hoje aí com o Jimmy, né cara? O nosso brother de menor aí do time Bazar de Bagdá, tamo junto Galera, não se esqueça, o Regional de São Paulo tá chegando Ou você que tá aí jogando o seu forfã com o seu amigo Tá faltando alguma carta pra você avulsa Site da Bazar de Bagdá.com.br O melhor site aí de cartas avulsa do Brasil, atualizadíssimo Tá com um monte de coisa nova aí no estoque e tudo mais E não se esqueça que qualquer produto lacrado também de Pokémon do CG que você precisar na região de São Paulo aí Lá em Santana tem uma loja que pode te oferecer tudo que você precisa, beleza? Vamos aqui, a gente vai começar o Decidueye Zoroar O Zoroark agora é o novo parceiro, afinal de contas o Zoroark ele atira pra tudo qualquer lado, né? Ele ia ser parceiro de todo mundo Então o Decidueye resolveu voltar Volta agora com o próprio Zoroark A gente tem o Tapococo Promo, que a gente já sabia que jogava junto A gente tem o Mewtwo Aqui de Evolutions O Mewtwo de Evolutions é uma tete contra o que especificamente, o Sr. Jimmy? Ah, contra a Buzzhole é muito forte Contra a Espion GX também é muito forte E sei lá, se o cara fazer uma Gardevoir muito grande Dá pra dar um dano legal com ele também E é bem versátil Beleza, temos o Tapococo aqui Por duas energias em colores ele vai dar 20 de dano em área em todos os pokémons do oponente A gente tem um Espion X Porque tem alguma partida que o cara é de estágio 2 e ele é muito contra a gente Porque na minha cabeça a gente tá aí, né? Apanhando como sempre pra Volcanion A gente tá meio lento contra o Volcanion Mas tem alguma coisa? A Gardevoir é muito ruim contra esse deck Tem algum específico? Sim, contra a estágio 2 no geral, tá ligado? Se aparece algum deck em estágio 2 você vai usar o Espion Tô ligado Contra a Goizopod E Goizopod do Zoroark é um deck bem forte do formato É legal também Porque você vai espalhando um daninho e tal Alguma coisa caiu aí, hein, Jimmy? Tá tudo caindo aí, tá desmoronando Nós vamos aqui com uma linha de Roll It, Roll It Promo Gordinho e tudo mais Aqui, infelizmente, a Copag não trouxe essa promo pra nós Tive que comprar de fora, mas eu tenho ela Então tá mais tranquilo, já tá na coleção Vamos com uma linha de 4, 3, 4, Decido Eye O Decido Eye com Flecha de Pena Aqui é outra promo, na verdade, né? Que a gente não teve, mas eu tenho também Então tô de boa Aê, tio Santa completando a coleção de promo só e lua A gente vai com Flecha de Pena aqui, ó Vai pingar 20 de dano em qualquer pokémon do oponente Ou a gente tem a opção de ir por 3 energias e bater 90 Ou por uma energia de grama, pegar 3 cartas da pilha de descarte E colocar na nossa mão Basicamente aqui é controlar a partida A gente quer pôr no dano onde a gente quiser Desevolui na hora que quiser E vai fazendo as coisas Quer comprar carta? Vamos com uma linha de 3, 2, Oroarque Com a habilidade Troca, Descarta Qualquer carta da mão, uma que seja mais inútil ali naquele momento Pra fazer a compra esperançosa das duas próximas cartas Pra ver se você compra aquilo que você precisa Ele também tem a opção de bater com duas energias em colores Pra 20 vezes a quantidade de pokémon seu em jogo Então é um atacante aí que pode colocar 120 120 mais as flechadas Mais o que o Tapocou colocou em campo Pode ser que seja um dano aí pra já fechar Então a gente não pode descartar ele como um bom atacante aí do deck Vamos com 3 Lelys Com a habilidade Toca Assombroso Vai buscar ali um apoiador no deck E colocar na mão Também dois ataques aí por duas energias Como a gente tem Double no deck Pode ser se o pokémon do oponente tiver algum pokémon com muitas energias Ligadas a ele ali Um pokémon meio grande A Tapolele pode ser uma boa volta aí né Porque pode ser juntando com as flechadas Mas essa volta grande da Tapolele Pode ser uma boa coisa aí pra nós Vamos com apenas 3 Doce Raro Então alguns deles a gente vai acabar fazendo na mão Era um deck que antes apostava na linha de 4-4-4 Mas com o estágio da Floresta Gigante Que deixava você evoluir todos eles no próximo turno Mas aqui a gente volta ali pra fazer um setup mais demorado Com a Bridget Que a gente vai buscar 3 pokémons básicos no deck E trazer pra campo Geralmente a gente pode buscar os Rollets Os Orua Nós temos aqui a opção pra dar um pouco mais de dano Duas faixas de escolha 30 de dano contra X e contra GX Pra recuar algum pokémon mais gordo Pode ser até mesmo o próprio Deciduai Pedra Flutuante A linha de energia desse deck é um pouco delicada É uma coisa que me incomoda muito A gente vai com 4 doubles E 3 energias de grama Mas aparentemente o Deciduai sempre jogou assim Então é o estilo dele É um deck que não cabe Tipo É de longe um deck que com certeza Não é o meu estilo de jogo Eu não gostaria de jogar com esse tipo de deck Mas eu não vou falar que não é um deck interessante Entendeu? Acabou que jogou por muito tempo É uma carta que jogou por muito tempo E agora ela tá tentando voltar Eu acho interessante Porque deve ser uma carta que tá parada No fichário de muita gente Então é legal ver ela ver jogo Entendeu? Ver que o pessoal tá tentando jogar com ela de novo Porque algumas pessoas que não tem tanta grana Pra investir em um determinado deck Pode ser que tenha pra montar o deck de Deciduai e tudo mais As 3 leles dão uma quebrada nisso Mas no geral pode ser que seja interessante Temos uma poção máxima que vai curar todo o dano de algum pokémon nosso A gente pode salvar quem sabe um Deciduai Numa situação de risco aí Com muito dano Afinal ele tem 240 de vida Então pra ele tomar o One Hit KO é bem complicado Se ele não tiver nenhum dano nele A gente vai com o Evossoda Procura no baralho pra um pokémon que evolua um dos nossos pokémons E simplesmente evolui Pode ser também que seja interessante ali Porque a gente só vai ter 4 Ultra Ball Então pra fazer vários Deciduai em campo A gente não vai ter tanta possibilidade assim E detalhe Pode falar E detalhe da Evossoda Tipo ela quebra a Vilapô Tipo o cara tá com Vilapô em jogo Você dá Evossoda e não toma 30 Isso é interessante né Não toma os 3 de dano Sem dúvida alguma é interessante E a gente não precisa nem pro Deciduai não Que eu tô falando aqui ó Eu vou só dando o Zoroark mesmo Partiu sabe Dá nada Temos aqui o senhor Uma linha de 2 Guzma 4 N 4 Cicamore É assim que a gente vai Pra tentar umas vitórias por aí Com Deciduai e Zoroark Eu acho que esse é o último deck Pra gente atualizar A linha de decks competitivos do canal Todos os decks estarão com Uma lista atualizada agora no canal Competivo Pra você que quer treinar pro Regional de São Paulo Pra você que quer treinar Pra sua liguinha aí Da cidade Jogar com seus amigos Pros League Challenge né cara Vai vir League Challenge Vai vir League Cup em sequência aí Janeiro, Fevereiro Vou adiantar pra vocês Se vocês quiserem Forem da região Estarei no League Cup de Goiânia Tá Se não me engano dia 4 E estarei no League Cup de Brasília Dia 3 Tá Nesses dois League Cups Eu estarei atuando como juiz Então Podem contar comigo aí Se vocês que estiverem Forem de região e quiserem ir lá Passa lá pra me dar um abraço Pra gente trocar uma ideia Estarei por lá Quando vai ser o League Cup da Bazar Jimmy? Você tá sabendo já? Vai ser no Carnaval Cara, por que que eu não baixei o Rollet? Eu não sei Me desculpa tá gente Era pra ter baixado Não, nem baixa aí Essa match é ruim Você foi um visionário Fui um visionário? Acho que não Só se ele der um Kiawe Agora eu vou ficar chateado Não mano Essa match não é ruim assim não Tem que Acho que é ruim pra caramba Oi, detalhe Essa lista aí que eu peguei Foi do Treminho Tá? Parça do time Aí ó Gente fina pra caramba Qual que é o nome dele Por favor Pra mãe dele não ficar brava comigo Porque a gente não pode chamar O filho dela de Treminho Aqui Vamos falar o nome do É o Renato Mas é o Renato Entendi Mano, ele fez um Roll É o seguinte Ninguém mata esse Roll Mais Nossa, que benção Tá, pode baixar a Rollet Vim de Bridget já Você falou que era uma benção Então só vim Pra Iso 2 Zoro Nossa, mano Nossa Mewtwo Piroca Sério? Você quer o Mewtwozinho? É, o Mewtwo bate, né mano A gente tá sem Zoroark Nossa, que horrível É, deixa eu ver o resto do deck Você não quer fazer os desse do I, mano? Não dá, mano É dois prêmios pro cara, véi Dois prêmios free Que vai dar 20 Num Vuken Sei lá Ah, tá Tá Beleza Já vi tudo Pode baixar Essa Rolletinha aí E Passar Pô, foi muito ruim isso aí Foi ruimzão Não tem os Orua, você fala? Tem dois Orua no prêmio? Sim, sim, sim Muito ruim Mas é que acontece, entendeu? Agora ele já vem ali A 180 todo turno, né? Meu Deus Ele fez que Awe, velho Ele não perde mais, né? Ele fez o setup De nunca mais perder Roubado Achei também Ah, tá Você quer dar Gusma esse turno? Não, não Primeiro da Chamar o Volcanion pra frente Sei lá, mano Ele tá sem energia no deck Ele vai ter que ter Float Vai ter que ter alguma coisa É... Dá outra bola Tem que bater com o Tapococo, né? Cara, esse turno Acho que tem que bater com o Tapococo O Tapococo dá 100 no Ho-Ho, mano É ele que vai bater Tira o Gusma e tira a Maka Então o Tapococo não bate mais Você sabe, né? Pega um Dartrix Por quê, mano? A gente não tem energia, mano E na troca não vai vir energia, mano É muito difícil É... Das Camorra primeiro Você quer dar C Camorra antes da troca? Sim Tá Aí, vem a energia Evolui ele de novo Dá... Dá outra bola Pra o quê? É... Descartou o Enniskamar A gente tá morrendo Você sabe, né? Você quer bater com o Zoroark Pra quê? Esse turno Você tá querendo bater com o Zoroark? Não Eu quero dar... Já deixar um Tapococo em jogo Porque ele vai bater essa match Que Tapococo? O... Tapulele, desculpa Tapulele, tá Você quer buscar alguma coisa com a Lele? Um Gusma? Sei lá Pra ter uma... Busca... Busca a Bridget A gente vai dar... A gente vai dar troca na Bridget Não temos a Bridget Pega o Gusma, então Tá E aí? Você quer nocautear esse turno Ou você quer editar pro Coco? Não Vai editar pro Coco Dá 20 todo mundo Sem troca esse turno? É Sem troca Não é vantagem Bom Se ele fizer um recuo agora com o Floatstone A gente pode tentar prender ele alguns turnos com o Volcanion Afinal de contas ele colocou 8 energias em campo Tá E ele tem 2 na pilha de descarte Eu acho que não existe mais energia na vida desse cara Tem mais 5 Tem 5 Tem 15 energias no deck de Volcanion? Não Mano, ele tá cavando coisa Ele não tem nada, hein Parece Tomara A gente vai ficar de coquinha até matar tudo Ah Tem tudo aí, ó Tem tudo Cara, 70 de vida nesse bicho aqui Foi cruel, hein Achei Bosta É Vai de Zoroark mesmo Tá bom É Evolui E dá N Já dá Evo Soda É Dá troca na Harikendi A gente tem uma ou duas Macas nesse deck Só uma, né Duas Não, duas Opa Olha aí o menino Coquinho É O complicado de vir de Coquinho Porque ele recua e já mata de novo Não vejo problema nisso A gente mantém o Zoroark firme Só que tem que achar Double depois É, pode ser então É uma play boa Não é tão ruim, não Pode trazer Pode trazer o Coquinho O Fold no ativo E dá Mas cara Bater com o Coquinho A gente vai bater 40 É, vai bater 40 Sem a faixa Não sei se é negócio não Sim É Mas já dá Mac e deixa ele em jogo Não é tão ruim Cara, nem tem faixa, hein Não, esse aí é nosso descarte Manjei Manjei É verdade É Pinga 20 Tem que pingar os dois no Ho-Oh Porque senão a gente não consegue matar ele no próximo turno Vai que ele mata um Decidueye Aí a gente mata só no Pingo do próximo turno Manjou? Manjei Que aí a gente fecha Tipo, por mais que ele dê alvo nos Decidueye A gente consegue o Nocau Um Ho-Oh cai no próximo turno Se a gente fizer essa play Não importa o que aconteça Se ele der Acerola eu vou chorar Ah Não vai dar Acerola, mano Não é a característica desse Deck Não faz isso Eu rodava Acerola nesse Deck Ele consegue matar a gente? Consegue, né? Não Com esse Com esse não Mas ele consegue Ele pôs energia ali Eita, não vai dar Sting Up O que vai fazer? Ele vai dar Gusma Bom, se ele der Gusma Não foi muito ruim, não Ele recuou Pagou o recuo Ele deve ter Sting Up, então Ele tem energia Não, ele tem a faixa Ah Tá Sobe o Coco Obviamente Obviamente A gente não tem mais troca Mó triste Não, o primeiro da UEN Né, Gene? Primeiro da UEN? Você não quer baixar a Float, cara? Eu quero Pode colocar Pode baixar a Float Você não quer baixar o Rollet? Não, não quero Da AEN Você tá achando que a gente vai comprar um Zorua? Não, não tem Zorua no Deck Não, mas a gente vai comprar um Zorua no Prêmio A gente vai comprar Prêmio antes de jogar Vamos, vamos, vamos É, dá Blower já No, do ativo e na Float do Menininho ali Pinga 20 lá Reza pra comprar Zorua Ah, tem dois, né, mano? Pô, 33% de chance aqui de comprar, vai Compra um aí Aí sim, hein? Com problema Aí jogou o puro, né? É isso que a gente faz Cacete, mano Agora Não xingue Ah, sobe a Tapulele batendo Mas pinga 20 No Não, 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 não Não baixa a Tapulele Por que você baixa a Tapulele, mano? Já tinha uma Tapulele em jogo? Desculpa, eu não reparei isso Mas tudo bem Vamos ver logo Vou manter o Gusma na mão O que a gente tem na mão? Um Sika, né? Manter o Gusma na mão Pode ser Não vi, mano Nem reparei Eu acho que tem que repetir a mesma play Pinga na Coruja Sim E é isso aí, entendeu? Sim, sim Ele arriscou tudo aí Então continua arriscando tudo aí Ele é loucão Olha, eu acho que a gente Não tô vendo bad match Bad match Disparado assim não, viu? Para Um Gusma ali já tá fechando o jogo Mais ou menos Ele não tá fechando o jogo Ele tem 3 prêmios, cara Ele não ganha a partida nesse próximo turno De forma alguma Leque, leque Mano O Salazi Quando tem um prêmio Só pro lado do cara Bate infinito Eu sei que ele bate infinito Matou Matou Nossa, o cara é muito louco Nossa Mas deixa eu te falar Ele vai lá e mata Ok que ele vai lá e mata Mas Perdeu, velho Como assim perdeu? Foi a um prêmio, mano Tá, mas o Salazi dele A gente não mata E ele tá batendo 280 Tá, mano Mas a gente dá N pra 1 nele E põe o Volkynion na frente Aham O quê? Dá pra fazer tudo isso? Ué, a gente tem Gusma na mão, mano Com a Lele que eu baixei errado, ué Puxa o bicho ali pra frente, entendeu? E como a gente vai dar N? É, o N pra 1 não dá Beleza Tá Coloca Dá o Gusma, então Tem que dar N esse turno, né? Não tem o que fazer não Não Dá Gusma, mano Aqui N Não tem nem N mais no barato Não tem mais? Não tem mais Então é o Gusma mesmo Dá Gusma lá Isso É, 90 110 Não, tem que matar o Ho-Ho ali, ó Mata o Ho-Ho Isso Tem que matar o Ho-Ho Eu sei que tem que matar o Ho-Ho, parça Agora o que sobra é bater de GX, entendeu? Sei lá Se ele tiver as coisas, ele tem, hein? Paciência Nossa, pensei que a gente não ia comprar Basta isso aí Não, aí era demais Peraí, deixa eu pensar Se a gente bater 40 No próximo turno Vai ser 80 80 com 140 Tá Coloca Eu acho que tem que bater de Lely Porque força ele um pouco mais É Ele vai ter que fazer um rolê maior, entendeu? Se ele quiser a nocauteagem Vai ter que ter realmente o Gusma Entendeu? Vai ter que Não, não Não Coloca a energia de planta No destrói de trás Isso Recua ele Da GX Tá, mas aí você entregou a situação Pra se ele tiver um simples Gusma Acabou Mas é isso, é fazer o quê? Você quer fazer o quê? Milagre? Sim Esse é o nosso milagre, mano Tá A gente vai pegar Isso Não 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 é isso É choice Não tem choice aí? Não, não tem, mano Pega a double, então E Pega o N Isso Vamos lá, acho que ele tem tudo, né? Cinco cartas na mão Gusminha caindo na mesa Tem só um ali Se tiver Ele tem tudo Ele tem tudo, é Mas não achei que faltou tanto assim, não Faltou a gente ter um N guardado, né? Não dava, mano A gente dava N A gente ia colocar Não, dava A gente teve diversas situações Que No começo da partida Dava pra ter guardado um N sim A gente gastou à toa ali O cara O cara montou dois Rorrou no T2, mano Você quer fazer o que, velho? Uai, eles morreram todos Que pena É, mas Mas eles arrancaram os prêmios Pro Salazar bater um milhão Caramba E praizou Zorua também, mano Dá até pra ganhar Se o Zoruas não tivesse praizado Uma roubada Nossa, agora a gente começou mal pra caramba Lá vem ele aí Tá de Anaheim, né? From the from E aí, N? É N, né, mano? Fazer o que? Com energia Com energia Põe energia Pode pôr Sim Então vambora Vai, vários básicos e um Ó, foi até simpático Tá bom, tá bom Olá O Paul Cliff mandou um olá 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 Só passar Vou ficar evoluindo o Octiller dele, saca? É a minha play Secreta Essa match é ruim E qual que é a match boa do Deciduei Zoroark? Você já parou pra pensar nisso? Porque antes de gravar eu parei Cara, qual que é a match boa? Vai, eu vou jogar de Zoroark, Deciduei Porque esse deck é bom contra? Não, eu vou Eu vou pegar a Greninja e vou ganhar Ah Aí, ó Tá Eu sei E é bom contra o quê? Entendeu? Entendeu? É um deck, sabe? É um deck que tá buscando aí seu espaço Mas não Não sei se é o rolê, sabe? Cara, ele chamou o Coquinho Achei usado Achei ruim pra nós Nossa, boa Devil Sword Isso Dá Tapu Lele Pra Bridget O que você quer trazer? As plantinhas tudo? As corujas? É Tem que ser, né? Porque o Zoroark joga nada, não? Nessa partida? É, tem que ser um Pelo menos Então tá Isso É Coloca a Double na Lele Sobe batendo From the front É No próximo turno A gente tem que comprar uma coisa muito louca Muito grande Muito sensacional aqui Senão a gente não consegue matar esse Pozzolo Que é fazer Na verdade nem tem como matar esse Pozzolo Tem? Tem, tem sim Tem Não, não tem não A gente depende dele Sozinho a gente não consegue matar ele não Só se a gente Pôr a Double na Lele E montar uma Lele gigante Se ele bater 30 na Lele Eu até tenho coragem Porque ele não tem energia em campo, né? Ele vai dar um Scamora agora Se ele põe energia no Pozzolo Eu acho que Caramba, ele veio de Gusma Ele tem um Chiller, né? Ele tá em paz, né? Ele vai matar o Zoro Beleza Tá tranquilo Ele veio suboúdo ali ainda Esse cara Tem o dom Olha, com uma Double A gente põe 100 de dano Nele E se a gente pegar a faixa A gente consegue matar Você quer forçar a Lele? Sim, sim Tem que fazer isso Tipo ir pra cima, né? É, tem que fazer Não temos muita escolha Então vamos tentar achar isso, né? Não veio a faixa É, mas veio Cossitas boas Mas não conseguimos o nocaute, brother Evolui já o Destuai Você quer dar poção máxima no Coco? É, no Coco Cheguei a não morrer É... Isso Pinga 20 É nele mesmo Porque a gente não mata agora Mas a gente mata Não, não Era pra colocar um Zoro No banco, eu acho Não, eu não vou pôr Zoro No banco Essa play aí Eu acho que ele tá sendo inocente, mano Pô, velho Você é o nono aí, ó Do Top 8 aí, ó Da América Latina Você já viu que não tinha que baixar Zoro Nesse jogo Eu queria baixar um Pelo menos Mas você já viu que não é de baixar Tá bem óbvio Então, o N bonito Que você não quis comprar pra nós, aí, ó Ele dá uma mãozinha pra você, velho Você não quis comprar o N bonito pra nós, aí, ó Agora já era Agora custa mil reais o N Eu não tenho nem no RL Vou ter no online, velho Mas é isso que a gente faz, velho Na vida real é difícil pra caramba Mas no online nós tem, hein As coisas É assim que funciona Essa é a vida, não? Não É exatamente essa a vida Nossa, o cara gasta muito recurso, velho What the fuck, mano Tinha que ter dado Ultra Ball, mano Sabe pra quê, nesse jogo? Pra trazer outro Rollet No turno passado Essa era a play Não, é Mewtwo Piroca Não Mewtwo Piroca, velho Confia Não era, mano Show, hein? Curti Nossa É... É... Dá Ultra Ball Descarta outra Ultra Ball E uma RL quente É... Mewtwo Piroca Tá louco, mano Pô, ele que é bom Nessa match O que você tá falando Já baixa Já acha o mínimo Piroquinha Coloca de planta No... 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 No Destroy Já, né? Melhor? Ou no outro Um Destroy 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 Melhor E vai de N Isso Agora Pinga Pinga Mata Tinha que ter esperado, mano Opa Ainda bem que a chama Double Agora eu fiquei mais confiante Pinga 20 No Buzz Roll E a de trás Faz Faz diferença? Faz, né? Faz 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 pra caramba É... Recua E... Da GX Do... Do Strike É... Max Potion Double Deixa eu ver Nossa mão Deixa eu ver Nossa mão É... Calmar Que mão boa Não achei, não Não, não Não, não achei, não E achei precipitado Esse GX seu Sei lá Ué Você queria fazer o que? Bater 80 no... 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 Teria colocado um dano No Red Rock Oxê O Red Rock Tem fraqueza a grama, velho A gente mata num hit É verdade Ele ficou meio chateado Ele não tinha dado um GG pra nós Antes? Ele errou Ele e chupou Entendi Madura as giras do Jimmy, né? O Jimmy é um cara... Tá, calma Agora deixa eu pensar Nossa Nossa, que belo draw Ahn... 20, 40 60 Não 20, 40 60 Aqui mata, tem que matar Matar de deciduar agora Não, deciduar não mata, né? Ô, se não mata? Como assim? Faz a conta aí, então 120 140 Mas os dois não mata Beleza Tá bom, né? É... Mano, a gente pode arriscar comprar a Float, mano Só que é arriscado, né, mano? Porque a gente coloca a Double e a Choice no Mewtwo Piroca É... Dá Max Potion Dá Max Potion Isso Em quem? No ativo Aí dá a outra Max Potion É... No Tapu Lele Dá o Trabol Descarta Zoroark e Harikant Pega... Pega um Zoroark As Float tá aí no deck, baby Tá, as duas Boa É... Double Choice no Mewtwozinho E Cicamorna Dá 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 Blower Eu acho Eu acho É no Rishok É no Rishok Isso Recuo 3 Ah... Pinga... Pinga 40 Lá na... Lá no Rock Ruff Certo Coloca a Energia no... No Decidual... Não, já... Já acabou a Energia do Turno, mano É... Beleza, é só passar, então É, acabou A gente fez uma jogada arriscada e rodamos Paciência Ah, mas... Tinha que fazer, mano Se comprasse a Float, a gente já subia matando, né, mano Isso é muito forte O cara ia ficar a zero Energia em campo E não ia ter nenhum Batedor em campo Sim, se comprasse a Float, era muito forte mesmo Sim Agora, se ele dá GX É... A gente já volta de Mewtwo batendo e matando, tá ligado? Sim Acho que ele não vai fazer isso, né? Não é possível Porque ele apostou em outra coisa aí, pela play dele Ah, acho que sim, mano Acho que ele vai fazer isso Então ele jogou muito mal Ele jogou muito mal, cara Não faz sentido A play dele É... Não, não baixa, né? Você não quer baixar? Você quer baixar agora? Agora pode baixar Porque não tem perigo de luta nenhum na partida, né? Que a gente vai tirar o bicho dele Não tem ninguém batendo Ah, então dá as camara aí, então Quantos cartas a gente tem no deck? 16 Ah, então vai Vai na fé Tá Ele baixou outra float no turno passado? Ou eu que esqueci de descartar? Não, baixou, eu acho Eu acho É... Qual que é a energia do Death Dwarf? A gente tá batendo 20 mais 80 mais os 30, tá levando já, né? Já, já tá matando Então a gente pode matar o Rock Huff esse turno Isso Pode matar É, coloca a energia Tá muito favorável Coloca a energia aí Isso Sobe matando Tá muito favorável Tá muito tranquilo Aí, ó Tá nice Cadê os Fieldblor? Já foram todos? Vai dois, só Tem mais um Eita Eu acho que ele foi meio... Sei lá Não fala isso não, hein Mas o que que o senhor faria? Fala a play, então A situação dele Vai de... Ele tá complicado É, sei lá Entendeu? Beleza A play que ele tá fazendo tá errada Mas aí, qual que você faria, então? Depende da mão dele, mano Sei lá Porque agora é só a gente uma double e já tá matando Quantas doubles tem o deck ainda? Vê aí Eu daria só um Gusmo ali naquele Red Rock Pra ser bem sincero Por quê? Não Queria batendo de Mewtwo Deixa eu ver o discard Ele não tem mais float Deixa eu ver o discard, mano O dele é o nosso? O nosso É claro Aí, ó Tem uma double ainda no deck Tá no deck mesmo? A gente não viu isso Não, não sei, é Não sei Não lembro Tá, dá a maca pra Zoro Arc Isso E dá troca Na Qualquer coisa Numa roleta Numa roleta Qualquer coisa Comprar uma double, acabou GG Acabou mesmo? Caralho Acabou Não, é porque faz o falo Por causa dos 20, né Que acaba Não, a gente tem Gusmo também Várias coisas Aí, ó Vai tirando o decido ai Vai tirando o bichinho Aí, ganha do seu deck O deck que o senhor gosta É, porque Não é eu, né, mano É, porque não é eu Ai, ai, ai Se fosse você lá Se fosse você lá Te ia acontecer do que, doutor? Ah, não sei, mano Eu não teria dado Que o GX Eu não teria dado Que o GX O GX foi meio bobo mesmo Porque não matava, cara Não? Com o primeiro Dava 200, né Não, com o primeiro ele O segundo, o segundo Dava 200 210 É, não matava Cara, mas era 210 Depois ele batia 30, 30 É, sim Sei lá, riscava Que a gente não tinha Max Potion Era os 210, cara Às vezes ele não pensou nisso, saca? Que 210 mais 30 fechava Nossa, essa mão Tá horrível É, não tem nada o que fazer Com uma mão dessa Paciência Se a gente for donkado Eu quero outra gameplay De novo Nossa É coxinha Bonita demais, mano A Deu Mais Promo Que que é isso? Você comprou? Não, ué Como assim? Comprei o quê? Você não ia comprar uma? A Deu Mais Promo? É Não, não consegui comprar Vixe Ainda não tô com ela na coleção Mas compro Se alguém tiver Eu compro Silva e Metal Nossa Tá bem ruim Mano, o Silva Ele é muito agressivo Montando dois ali E aí Acabou, velho Para nunca mais O negócio Nossa Top deck Curti? Passa Só passa, só passa Não põe a Double não, mano Que isso Vou pôr a Double, mano Porque no próximo turno Eu tô batendo de Daqui a pouco Eu tô batendo de Desse do Ice Se ninguém me segurar Daqui a pouco Daqui a pouco É, oi Falou tudo Daqui a pouco Nossa Se o cara matar Minha Rollet Eu dou Maca de resgate nela Baixa ela no banco de novo Entendeu? Isso aí, isso aí Tá certinho O cara tem outra Ball da Dark Exploders Vai baixar um Dark Reaxe aí Do nada Curti já Baixar essa Cerola aí Foi da hora Foi da hora A gente comprar um Suporte Isso sim Agora ele vai vir de Gusma Porque ele quer muito Matar o bicho Que eu coloquei a Double aqui, ó Se ele tiver Silvalli Double na mão Tá certo Não, ele nem precisa De Silvalli Precisa só dar Double Double tipo nulo Mas não Ele deu Scamore Justo Aí jogou que sabe Foi certo também Não foi não? Achei certo Eu quero uma Bridge Top Deck Nunca virar É Baixa tudo aí E passa Você vai ter que dar o N Biakuya Biakuya Dá o N aí Vai que você tá segurando Na mãozinha Eu nunca daria Você que fazia o que? Aí ele deu Mano Graças a Deus Obrigado Biakuya Tamo junto É nóis Sem N Sem Gusma Quer dizer que temos Desse do A em campo Por uma energia de grama Eu tô batendo muito, cara Só me aguarde Nossa, que sorte Que o cara não comprou Silvalli, véi Nossa Que sorte É Da Evo Soda já também Da Ultra Ball Descarta Uma Lelê E um 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 Zoro Será? É, né Cabe o que é Da Maka Volta os bagulho pro deck E dá-se calma Aí, mano Agora eu vou comprar minha float Minha energia de grama E tô batendo demais Eu só quero mais um Zoro E ficar suave Assim Nossa Nossa Pensei que dava pra bater de coco Triste Pode dar blower já Não, não dá pra bater de coco A gente não consegue recuar O peão Mas a gente pegou a energia Pra bater de deciduar É quando for preciso Sim Não, basta Por mim, basta o coco Porque a gente tá sem float Pra poder controlar melhor Energia em quem? Na Já deixa o deciduar montado Não Não Deciduar, cara Isso Pinga 20 É Difícil, hein Pode ser num tipo nu Eu acho que é nele mesmo Passou Se ele tiver como recuar Beleza Se ele não tiver como recuar É que a gente pode tomar um GX na boca Que vai ser muito triste Como assim? 250? É Ah, mas a gente tá pronto pra isso acontecer, né? Minha Ah, tá bom Nossa Eu vou enxergar Graças Agora melhorou bastante Nossa situação Mais ou menos, né? Porque eu queria muito uma float, cara É Devil só dá pra Zoroark Não, mano Pra Zoroark É, ué Ah Coloca A double Nele Não, não coloca a double ainda não Faz troca A double é no nulo É no coco, cara Se der certo Da gente bater Tem que bater de coco Esse turno Por quê? Porque a gente vai Pôr 100 de dano na mesa, mano Mas as flechadas Cara, isso é muito dano Entendeu? 140 de dano na mesa Ele não tá conseguindo recuar o Delmice, velho Porque ele tem 20 no ativo 20 no em todos do banco 100 Mas as 4 flechadas As 2 flechadas Presta atenção, mano Ele montou um Silva ali Ele já recua de graça Pokémon básico Então não existe float nesse deck É só que ele não comprou um Silva Dá troca Dá troca Descarta Quero um Guzman Aí, ó Tá É Pode evoluir já Coloca a double no No Zoroark Se você quiser bater de GX esse turno É Pôr a grama Tá? Se você não quiser passar o turno Sem fazer nada Ah, mano Nossa Ah, não sei quanto isso é tão bom, mano Você pode pôr a double Pagar a double de recuo E dar o GX do outro E descer do AI Não, nem ferrando Porque aí vai matar nosso bicho Tá Qual que é a energia de grama Desse do AI? Dascamore Pode dar Sem medo Aí a gente dá Sim, com o GX na mão É isso aí A gente dá o GX voltando os bicho Pinga duas vezes no tipo com duas energias Ok Dá o GX A gente dá o GX que esse deck é demorado, cara. Não dá pra... Nossa, eu não iria jamais com um deck desse pra torneio. Ele realmente não faz a minha fita. Show de Skirt. Não, é muito difícil de jogar, mano. É fácil, não. Max Potion. Tá, não é Max Potion, mas vamos pegar Max Potion. Você quer saber qual que era? Qual que era o rolê aqui? Qual era? Food Blur no lugar da Max Potion. Então pega, ué. Você quer fazer assim? Não, é porque é. Tá bom, mano. Se o cara vir subindo e batendo 120 no Decidueye, eu vou comer teu cu. Mano, deixa ele bater 120 no Decidueye. Qual o problema? Aí eu dou Max Potion na volta, se eu tivesse com o Max Potion na mão. Mano, mas a gente vai recuar, velho. Qual o problema? Deixa ele matar o Decidueye. Ele matou o Decidueye, não matou o Zoroark, não matou o Tapu Koko. Tá todo mundo batendo, tá todo mundo destruindo dano. Sabe, cara? É muito simples, velho. Você só bate um bicho, por turno. Não é VGC isso aqui, não é 2 contra 2. Tá bom. Deixa ele bater no Decidueye, ué. Olha lá, ele bate em quem ele quiser, tanto faz. Você daria Max Potion nesse Decidueye aqui? Daria, mano. É, daria sim. Tá. É... Dá Gusma no tipo novo com duas energias, sobe o Zoroark. dá troca na Brigitte. É, pinga duas vezes... não, pinga uma vez no Tapu Lelê. Isso, uma vez no Tapu Lelê. E uma vez no outro Type No. Lá atrás. Só matar. Ok. A sua espia é muito inútil nessa partida. Socorro. Sim. Cara, será que o Peão não vai comprar um Type No mesmo? Toma. Nossa, ele vai bater de... Registil? Regisloiro. Aí é louco, hein? Se bater de regisloiro é louco. Diferenciado isso aí. Eu acho que pra resolver o Silveris dele. Pra ele não fazer isso. E aí, ó? O que você faz com a sua Max Potion agora aí, ó? Ah, ia ser bem boa, né? É? Não foi louco, não? Pra mim era louco ter um ventilador de campo aqui, pensei. Pensei que ia dar uma segurada bem maneira aqui, ó. Pensou você. Não, não gasta, mano. A gente ia matar esse bicho. A gente não vai matar esse bicho, cara. Não é possível que você tá cogitando matar esse bicho. Qual o problema do Registil? Você quer fazer o quê, Stern? Não, você não tá cogitando matar o Registil. Cara, sei lá. Bate de tapa o coco. Tá louca, velho. Mano, bate caramba, velho. Por que você quer matar o Registil, mano? Cara, me explica. Não, eu tô curioso, velho. Sério. Tá bom. Tá bom, eu joguei. Então, eu joguei. Faz aí. Faz aí o que você quer fazer, então, mano. Posso jogar? Eu quero bater de tapa o coco. É isso que eu quero fazer. Joga, mano. Você não quer jogar mais? É isso? Não, joga aí, velho. Você não quer fazer o bagulho? Faz aí, então... Você não acha que é a play prender ele batendo de tapa o coco? Eu acho que não é, velho. Não é. Põe o tapa o coco na frente pra ele bater 20 todo turno. Porque se ele não tem Silva ali, como que ele vai recuar a esse bicho? Conta pra mim. Você falou a play pra mim. Você que me explicou isso. Tá bom, faz aí. Pinga 20 pelo menos, né, meu? Por favor. Não, eu vou pingar, ué. O quê? Na Celestilla? Não, tudo lá no Type No. Tudo no Type No, tá. Ele não vai comprar o peão ali dele. E dá troca, por favor. Darei e só troca. Não tem problema, não. Tira a carta mais inútil. O Aspion. Boa. Aí jogou certo, hein? Que orgulho. Às vezes eu acerto, né? Agora vamos lá. O que você falou? Tem float o deck? Não tem float, só Silva ali. Tá, não tem float o deck. O cara tá fazendo Silva ali? Ué, porque o prezou, mano. Se eu não matar esse Red Shield, ele vai conseguir recuar esse Red Shield com 3 energias? Compensa pra ele recuar o Red Shield? Não é essa a questão, velho. A questão é que ele vai ficar energizando. Ele vai bater quanto no meu Tapococo todo turno? Vintão. Ele vai ficar energizando, mano. Mano, ele vai energizar, velho. E a gente vai dar alvo em quem ele tá energizando. Aí, ó. Tomara que compre, mano. E você se ferre. Mano, ele comprou o Silvoli. Beleza. Tem 100 de dano no Silvoli. Eu tô matando o Silvoli dele. Toma um paralelo aí pra ficar esperto. Uai, eu tomo um paralelo pra ficar esperto de boa. De boas? Suave? Na nave? Suave na nave. Beleza na calabresa? Beleza na calabresa. Olha aí. Tranquilo como esquilo? Tranquilaço como esquilo. Ai, que bosta, mano. A gente ainda errou aqui, ó. Tinha que ter 20 dano a mais nesse daqui, ó. Teria dado tudo certo as minhas contas. Tá bom. Porque aí a gente matava no próximo turno só na flechada o Silvoli. Mas se a gente topdecar um Guzman, não dá ruim também, não. O Guzman tá bom aqui no momento. Daorinha. Mas não. Dá troca. Você descartou o quê, mano? Descidou aí? Nossa. Tantas opções. Tantas opções. Vai aí, o... O... Pró. Faz aí a boa. Pra mim? Pra mim, coquinho, óbvio. Nossa. Pra mim, eu bato de coquinho suave, Fih, esse turno. Nossa, muito tranquilo. Pinga 20 aí nos bichos, então, e bate coquinho. Partiu? É isso? Pode pingar 20 na Celestila? Pode, mano. Faz a play. Então tá bom. É isso? Calma aí. É isso? Não, tem que pingar 20 aqui, senão esse bicho não vai morrer quando eu subir com o Decidueye. Não, não precisava de 20 não, né, velho? Vou pingar 20 de todo mundo. Esqueci. Pinguei errado, tá vendo? Você me deixou nervoso. Aí, ó. Você me... Fiquei constrangido. Fiquei triste. Tá enraizado. Tá enraizado em você, a Kaquita. A Kaquita está enraizada em mim. E a gente não pôs energia do turno, mas é porque eu tava muito indeciso em quem pôr energia do turno, porque eu preferi não pôr. Certo. Ele errou o Elixir, mano. Você tem dó ou não de um cara desse? Eu não tenho dó de... Porque ninguém dele bate. Ele não tem energia. Ele não tem double. Ele bate 20 na gente com o Tapococo. Nossa, o Tapococo foi muita play, mano. Subir esse Tapococo... Caramba, velho. Você tá muito na Disney. Foi o melhor play ter subido esse Tapococo. Ele não esperava. E agora a gente tá pondo 160 de dano por turno. Isso aí, ó. Jogou muito. Jogou o que sabe. Cadê o Miaoche aqui pra nós ganhar o jogo agora? Aí é só quando... Só tem que pegar lá em Goiânia, né? Só lá em Goiânia. Aí, ó. Toma o Gusma morrendo. Nosso decidu aí. Ué. Que pena, né? Nossa. Really? Nossa. Caralho, essa é a play do cara? Pô, que play ruim. Pareceu mó boa, hein? Lá vem ele com outro, o Silvely, que ele pode fazer o recuo de novo. Tá bom. Nossa. Esse cara tá mais perdido do que... Sei lá o que, mano. Tá na Disney, né, mano? Quantas cartas a gente tem no deck? Não dá pra ver aqui. 12. Esquece. É controlar o jogo até o fim agora aqui. Não tem muito o que fazer, não. Só controlar mesmo. Que gameplay. Porque a gente tá controlando de verdadezinha, né, mano? Tá tipo, da hora. Dá a troca numa área quente. Dá a blower no estádio. Desce os dois ouro, ó. Agora ficou bom. Você não quer fazer uma coruja, cara? Eu acho que a coruja vai matar o jogo, hein? Não, não. Não precisa. Eu acho que é uma corujinha, mano. Então vai. É porque tá tudo na mão. É uma corujinha, o menor. Uma corujinha, cara. Então vai lá. Eu sei que você consegue. Tira o Cicamore e tira o Zoro. Não, eu desisti, né? Então vambora. Desisti de montar o Zoroark. Vamos montar a corujinha, mano. Porque a corujinha vai ser o diferencial aqui no finalzinho. Pode pôr. Agora faz a sua play de dar 20 em todo mundo de novo, vai. A minha play de dar 20 em todo mundo, na verdade, ela tem um porém aqui, ó. Porque, ó, a Celestilla tem que ter 100 de dano nela, certo? Então eu vou dar 20 nela. É. O cara não tá contando com essa play, não. Mas eu levo ele com o Cuquinha ali, a qualquer momento. Tá bom. Deixa ele pensar que eu não monto, entendeu? Que eu não tenho maca na mão, que eu não tenho nada. E agora esses 20, a gente pode dar em qualquer um que você quiser. Pode ser até nesse bicho aqui, ó. Que no próximo turno a gente tá levando ele, certo? Com o Tante desse do Ike a gente vai ter em campo. Certo. É o suficiente pra levá-lo. E agora a gente recua e bate em área. Suave na nave, de boa. Tranquilo, cegado. Ó lá. Olha como flui. Olha como flui. Tá pampa. Assim de dano na Celestilla é a chave. Deixa ele subir essa Celestilla achando que tá abafando, matando o meu coquinho. Que eu vou fazer outro coquinho matando a Celestilla dele e vai ficar chateadíssimo. Isso aí. Jogou muito, hein? Cuquinhas, ó. Uai, mano. Vou jogar de Desiluai Regional de São Paulo. Achei meu deck. Boa. Aí sim. Ah, não tenho paciência. Jamais. Jamais. Meu Deus. Ele subiu com Silva ali pra matar o meu Tapu Coco. Por essa eu não esperava, hein? Fomos surpreendidos novamente. Porque foi tão imbecil a jogada dele. Porque eu posso matar ele até com Desiluai agora. Não, com Desiluai. Não, velho. Posso matar ele com Desiluai, sim. Não, monta o outro Zuruark. Vou montar o Coquinho primeiro. Tá bom. Deixa eu trazer o Coquinho que eu fico tudo bem. Eu fico tranquilo. Eu fico em paz com o Coquinho em campo. Olha lá, ó. Tranquilo. De boa. Monta o Desiluai. Monta o Zuruark. A gente vai perder de top deck, tá? Se eu não ficar esperto. De deck out. Por exemplo, a gente precisa da troca? Não precisa. Mas isso aqui é da troca. 120, 150, 160. É, vai. Coloca a Double no Zuruark de trás. A Choice. Dá 20 no ativo. Posso matar o do banco. Pronto. Compramos 4 prêmios turno. Só que é. Isso, isso. Faz isso mesmo. Só que agora você perdeu a oportunidade de matar ele com o Coquinho, entendeu? Aí eu errei o meu cálculo ali da Celestilla. Aham. É, ué. Eu errei o cálculo. Fiz tudo pra matar a Celestilla. Você pegou e fez outra play. Cara, a gente comprou 4 prêmios no turno aqui. Que da hora. Melhor deck do formato, né, mano? Tá sabendo? Aí, ó. Tava chorando aí que o deck é ruim, que o deck não tem good match com nada. Da mimimi aí, ó. Dá que jogar bem contra tudo, mano. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não é uma realidade isso aí, não. Aí, ó. Vai vir de from the from perdendo. Vai dar o quê? GX pra perder? Aff. Não sei. Ele vai dar alguma coisa aí. Ele vai dar um gusma agora. Vai dar um N pra um. Sei lá. É, a gente tem dois Uroar aqui em campo, mano. Tá muito suado. Provavelmente a gente vai terminar com um só, né? Nesse turno. Não. Ele tem que ter choice. Ele tem que comprar choice. Ele vai achar choice. Ele vai. Cara, o cara não achou um Silvally. Achou o Silvally no T5. Ele achou todos os Silvally, mas ele achou. É, no T20. Ele tinha dois Silvally em campo. Inclusive no turno passado. A gente que matou os dois ao mesmo tempo. É, tá bom. Ah, mas é. Aí, ó. O Elixir. Vai acertar esse Elixir? Obviamente que não, né, senhor Biakoya? Você sabe que não. Aí, ó. Tomou. Olha a choice aí, se ele não achou. Aí sim, hein. Fala aí pro senhor. Aí nós mata desse doai, né, mano? Porque essa é a vida, tá ligado? Sim, acabou. Mas eu quero matar de coquinho. Eu vou achar minha double. Não tem nem mais double, véi. Não tem nem mais double. Mas eu queria matar de coquinho. A gente tem um GX ainda? Não tem um GX. Tô triste, então. Não, eu vou... É, dá pra matar aí também. Tá suave. Vou matar deu mais, véi. Senão a galera vai falar assim. Nossa, mas foi inútil, hein? Você pingar esse tanto dano aí por aí. É, foi. Não, foi bom. Foi bom, véi. Não foi não, velho. Fechou ali o dano no Silvoli. Se você falar pra mim que matar os dois Silvoli naquele turno não mudou nada, pelo amor de Deus. Louco esse deck. Louco esse deck. Pronto, é isso aí. O que o senhor acha desse deck, menor? Fala aí suas considerações finais. Eu acho que é o maior deck do formato e tem que jogar o regional com ele. Mentira. Falou a malandragem agora. Falou pra galera aí com o Decidueye porque ele sabe que dar conta de ganhar de Decidueye é fácil. Aí vai estar na segunda, na terceira rodada. Como foi o seu... Como tá o regional de menor? As duas primeiras eu perdi pra Decidueye. Não. Eu achei o deck forte. Assim, tem decks melhores no formato realmente, mas é um deck que joga bem contra praticamente tudo. E é legal, mano. É tipo, interessante você voltar com a estratégia de pingar um monte de dano e como era quando o Destoica chegou, né? Entrou no formato. Acho da hora. Acho interessante. Faltou um Miaush que eu achei. Faltou, mano. Que a gente ganhava naquele turno lá. Quando eu falei do Miaush. Miaush quezinho, faltou um Miaush quezinho aí que a gente podia fazer o que quisesse aqui. A gente tava tudo controlado. Mas nessa gameplay, né? Que o cara não achou nada. O cara não jogou nada. A gente jogou sozinho mesmo e foi distribuindo os danos. Paciência. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de Decidueye e Zoroark. Desculpem aí. Vai ter gente que vai estar feliz. Falou, agora o tio Sam briga com o de menor também. Mó da hora. Antes ele brigava só com o Modesto. E vai ter gente que vai ficar de boa. Sei lá, velho. Eu vou ser muito criticado. Mas, mano, quem quiser me criticar nessa gameplay, deixa eu falar um negócio pra vocês. Fiquem com Deus, cara. Que tudo de bom pra vocês. Que vocês estejam passando por um ótimo dia, beleza? Até a próxima. Brofish dos bros pra encerrar. Valeu demais, de menor. Até a próxima gameplay. É nóis. Critica aí, mano. Tamo junto. Valeu. Uhul. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto